Eu tô no portão, batendo em telefone, você não me atende Que maldade, você não tem dó de mim Mas quando tem medo e sente saudade Você não pensa duas vezes e me manda mensagem Cê quer me confundir Eu tô doído, tô largado, eu tô jogado Minha ex me mandou um recado, me deixou balançado Que sofrência, que doença, que carência Hoje esgoto minha paciência De tanto te chamar, ar o portão que eu vou ficar Abra o portão que eu vou ficar Abra esse portãozinho, eu vou ficar Eu tô no portão, batendo em telefone, você não me atende Que maldade, você não tem dó de mim Mas quando tem medo e sente saudade Você não pensa duas vezes e me manda mensagem Cê quer me confundir Eu tô doído, tô largado, eu tô jogado Minha ex me mandou um recado, me deixou balançado E que sofrência, que doença, que carência Hoje esgoto minha paciência De tanto te chamar Eu tô doído, tô largado, eu tô jogado Minha ex me mandou um recado, me deixou balançado E que sofrência, que doença, que carência Hoje esgoto minha paciência De tanto te chamar Abra o portão que eu vou ficar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Abra o portão que eu vou ficar Boa!